Fala aí galera do YouTube, beleza? Estamos hoje de volta, não, pela primeira vez com VMResponde, então bora lá começar Bora lá pela primeira pergunta, então, o hashtag VMResponde, tá, foi o TazGameBR Você criou seu canal porque algum YouTube te inspirou ou porque você somente quis criar um canal? Então, essa pergunta é meio complicada, cara, como eu tinha dito, velho, certamente vários YouTubers me inspiraram Quando eu comecei a acompanhar o YouTube, tipo, muitos são inspirações, tipo, pelo sucesso, pelo carinho do público e tudo em si E o hashtag YouTube me inspirou? Vários, cara, se eu ficar citando nomes que vai ser muito, então eu vou nem citar nomes Foi vários YouTubers, e o porquê, se somente criar um canal, cara? Eu queria criar, tipo, canal de, vamos dizer, vlog, só que eu não fico muito à vontade em frente às câmeras Ou seja, eu preferi criar um gamer, que eu vou ficar por trás das câmeras e vocês vão ouvir só minha voz Então eu fico mais à vontade, eu perco um pouco da minha timidez, então, essa foi a minha resposta Próxima pergunta é do Leonardo, não, Leozinho Silva, Leonardo, mora aqui na minha cidade Então, vamos ver, o que motiva você a continuar com o canal e algum dia alguém já falou pra você deixar isso do YouTube de lado? Ô cara, isso é certeza que todo mundo fala isso comigo, deixa isso de lado, senão não tem futuro, isso é um bosta Falaram isso muitas vezes comigo, mas eu vou continuar e foda-se eles O que motivou você a continuar, cara? Cara, sinceramente, nada me motiva a continuar, véi Só não tenho um pensamento em desistir, cara, eu vou continuar, então, ser a mínima opção de desistir Ficou meio sem noção essa resposta, então, mas bora pra próxima A próxima pergunta foi de um Rafael Por que você não mostra o rosto? Como eu já tinha dito na pergunta anterior É pelo caso da vergonha mesmo, não me sinto à vontade Mas eu planejo em criar um canal vlogger, futuramente E quem sabe? Mas mesmo assim, tipo, pra achar meu rosto, cara Tem redes sociais aí, tem foto minha igual Igual água, mentira Tem umas 12 fotos Duas fotos e olha lá Sofrei pra caralho Bora pra próxima Pergunta do Marcelo Qual o motivo de ter um canal gamer? Já disse? É, mas é, um dos motivos é porque eu curto bastante gamer E outro, é porque gamer esse é um tipo de coisa fácil de se fazer É jogar e editar, a edição de um gamer é tão bem mais simples do que de um vlogger, por exemplo Então bora pro Daniel Quantos anos você tem? Qual estilo de música você curte? A melhor pergunta pessoal em si que tá tendo aqui Eu tenho exatamente 18 anos Eu curto mais estilo de música rock clássico, rock pesado, heavy, metal, black metal Todo tipo de metal que você imaginar O cara aqui é da pesado Próxima pergunta então é do... Da Bia Santos O que você acha sobre garotas que curte gamer? Cara, eu acho uma palhaçada Tô zoando Garota gamer, cara É tipo super, véi Se eu for uma garota gamer pra me namorar, casar Caralho, é um sonho, mano Imagina Eu acordo e minha mulher chega com um videogame na minha cama Eu tô uma manete, amor Isso é demais, cara Então bora pra próxima pergunta Do Lucas Silva agora O que você... O que sua família... Não sei nem ler, cara O que sua família acha sobre você ser um youtuber? Cara, ela não acha nada, cara Que ela nem sabe, mano Sinceramente nem sabe, cara Nem tem noção Se eu soubesse, eu ia me assassinar Me chamar de retardado Ficou vestindo sozinho No mínimo Pergunta do Douglas Gomes Conte um pouco sobre... Sua história nos gamers, cara Cara, minha história nos gamers é bem triste, cara Quando eu era novo, cara Eu não tinha condição de comprar nenhum Nintendo, cara Eu passava fome Então essa parte de passar fome é pai Mas... Minha mãe não tinha condição de me dar videogame nem nada, véi Eu ficava na casa dos meus colegas Jogar videogame o dia todo Aí... Tipo, eu sempre gostei de videogame Sempre na casa dos meus colegas jogar e tal E... Até que... Pouco tempo atrás Eu comprei um PC E jogava... Nossa, vestiado no PC Eu jogava demais Meio que tipo... 24 horas jogando Nessa época eu até engordei Aí depois eu passei pro... Playstation 4, né, véi E aí... Depois do Playstation 4 Eu tô aqui no... No Youtube Mas... Na época do PC É uma coisa que ninguém sabe, cara Eu curti bastante RPG, cara Mas em si eu jogava aquele jogozinho mais simplesinho Que o meu PC, tipo... É da NASA, mano Joga... Ou... Roda tudo, véi Se for jogar um passeio Se o PC treva pra caralho Ou o PC é um lixo Vamos pra próxima pergunta Pergunta do Carlos Eduardo Você pensa em fazer gameplay só no Playstation 4 Ou em outras plataformas, cara? Por enquanto eu vou prosseguir no Playstation 4 Mas eu tenho um sonho, cara De formar um Xbox One PC game e tal De formar outro jogo jogando ultra, cara? Nossa, esse é muito foda Que o meu PC não roda ali no Super Low, véi Bora pra próxima Então... Pergunta do Guilherme Damasceno Por que você criou um canal E não chamou os amigos para jogar? Tamo junto, cara de cu Não, perdeu o respeito, véi Vou mandar um salve pra esse vacilão aí Ele já tinha pedido antes Então... Minha resposta, cara Olha, já chamei pra julgar Vocês que não veem, cara Seus lixo Quando vocês quiserem colar Pra julgar videogame aqui direto, mano Com nós não garra, não Valeu pela pergunta aí, mano É nóis Daniela Azevedo Qual o seu estilo de game preferido? Então, moça Garota Deixa eu... Deixa um estilo aqui Eu ultimamente tô gostando mais de FPS Porque eu tô treinando bastante no FPS Mas o meu estilo que eu mais gosto mais É RPG Jogo de exploração Coisas do tipo Ultimamente eu também tô gostando bastante De jogo de luta, mano The King of Fight Street Fighter Imortal Combate E aproveitando esse espaço de tempo Que eu vou dizer algo que eu não disse Sobre o The King of Fight ainda O jogo lançou Eu joguei Cara Parabéns pela empresa, cara Um jogaço muito bom E minha opinião é o seguinte Que The King of Fight Muitas pessoas estão reclamando do gráfico Do jogo Que tá tipo um gráfico meio ultrapassado Mas eu achei que ficou tipo muito bom, cara Um jogo de luta Com 50 E Acho que 52 personagens Jogáveis Desbloqueados Não precisa nem comprar É bem melhor do que lançar O Street Fighter da vida Que aquele gráfico bonito Mas com 15, 25 personagens jogáveis E mesmo vocês tem que comprar A maioria que for lançando E sim o modo arcade Então É isso, cara The King of Fight Parabéns E que outros jogos de luta Adotem esse método Que ficou muito bom Eu gostei demais Ronin Silva Você tem alguma preferência De games favoritos Que você pretende postar ainda? Cara O próximo game Que eu vou trazer Dessa semana Vai ser GTA V Mas o jogo Que eu queria trazer Bastante pro canal Que eu sempre fui de gostar Um dos motivos Pra me julgar Na nova geração De consoles Foi pelo jogo Guitar Hero E Naruto Storm 4 Guitar Hero Com certeza Eu não vou trazer pro canal Porque é um jogo Que está bastante caro Naruto também está caro Então Eu pretendo trazer Porque eu gosto dos jogos Eu me sinto à vontade neles E o porém Do Guitar Hero Se for pra me trazer Trazer eles pro canal Eu não vou poder Não monetizar Porque é um jogo de música Mas Não vou dar a mínima Só de estar jogando um jogo Pra você Esse Guitar Hero É muito bom Não vou nem ligar Com a monetização Só de eu conseguir Trazer esse jogo Pro canal Vai ser muito bom Marcos Túlio Qual o seu estilo de jogo Favorito pra jogar Com amigos E a preferência Pra jogar sozinho Cara Com amigos Eu já disse Eu não disse não Mas Eu prefiro jogar Tipo uma partidinha De futebol Um jogo de luta Um jogo Multiplay Sempre Cara Tipo Pegar um COD Da vida Battlefield até que não tem muito Mas um COD Você põe numa sala privada Ou então Uma sala privada Cheia de bot Aí fica Jogando na tela Dividida Com o multiplayer Cara É muito bom Reunir os amigos Que nós sempre fazemos na casa do meu colega Eu acho que é um Street Fighter Mortal Kombat É muito bom também E sempre eu também Pratico jogo de futebol Com amigos Com amigos Só esses E pra falar a verdade Esses jogos Que eu citei Eu não dou a mesma importância De jogar sozinho E jogo Que eu jogo sozinho Mais é Jogo de mundo aberto RPG E FPS Cara Multiplayer Eu curto muito jogar Multiplayer Só que minha internet Já não ajuda Então Meio que garra E muito obrigado Galera Pelo apoio Vocês que perguntaram E vocês que não perguntaram Também Muito obrigado Cara Eu vou encerrar As perguntas por aqui Espero que tenha gostado Do Gameplay O fundo Que é o Game Journey Está grátis na Plus Esse mês E também tem o Lost of the Fallen Está grátis Também Até o final desse mês Dia 4 no caso E super recomendo Quem tiver Plus Pega O jogo Muito bom Sério Nego Já sabe né Deixa aquele like maroto Se inscreva no canal Se não é inscrito Deixa seu comentário Embaixo Falando o que achou Sobre a Gameplay não O primeiro Guilherme responde O primeiro E talvez o último Então Deixa seu comentário Embaixo Já falei isso Já não falei Então Compartilha Favorita Até a próxima Tchau Abraço a todos Valeu Falou